No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês quando vocês dão a partida no teu Peugeot e ele não pega, ó Ó Bom, beleza Não é bom insistir muito, tá? Eu vou mostrar alguns fatores aqui Que faz o seu carro ficar assim Então eu já peço pra você, pessoal, deixa aquele joinha já pra ajudar aí No vídeo Compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal caso você não for inscrito Eu vou mostrar aqui pra vocês Três fatores importantes Que faz o seu carro não pegar Então, vamos lá pro primeiro Bom, a primeira coisa É que na caixa de fusível aqui da parte de fora, tá? Vamos conferir Se esse fusível aqui de 15 amperes aqui, ó Esse aqui de 15 Tá de número 2 Não sei se tá dando pra vocês verem ali Ó, número 2 Se ele tá aberto, tá, pessoal? Então tem que dar uma olhada se esse fusível aqui tá aberto É... Da onde que ele é? O que que ele cuida? Bom, esse cara aí cuida da bomba, tá? Da bomba injetora E... De repente O senhor pode ter queimado isso daí Agora, o que fazer, né? Bom, pessoal, o seguinte Não sei se vocês sabem, mas na linha Peugeot Tem um segredo bem aqui, ó Bom, olhando nesse canto aqui embaixo Aqui, ó Não sei se vocês sabem, mas aqui Tem um porta fusíveis aqui, ó Ó Tá vendo aqui? Ó, vou puxar aqui, ó Eu não tô vendo minha mão, então Meio bobo aqui, ó Mas tá aqui Ó, dá uma olhada aqui Todos os carros da linha Peugeot, tá? Tem isso aqui, ó Tá brincando comigo? Ó, a pinça aí de tirar Tá? E alguns fusíveis aí, ó Tem de 15, de 10 Tá? Tem bastante reserva aqui Então É... O meu carro já testei Não é o fusível, tá? É só pra vocês saberem que existe esse acessório aqui Ó Vou colocar ele lá de volta Como você pode ver, ó Esse ganchinho cancha primeiro Depois é só apertar isso aqui pra cima Quando você quiser achar o fio da bomba Do Peugeot 206 Dá uma olhada aqui, ó O terceiro fio vermelho aqui, ó Esse terceiro fio é da bomba No caso, pessoal Como eu tava passando muita raiva Eu liguei aqui Onde fica O conector da tomadinha aqui de 12 volts Do... Do... Cinzeiro aqui Aí eu peguei esse fio do meio Tá? E liguei ele aqui, ó Direto Na bomba ali, ó No fio vermelho da bomba Tá? Eu fiz um jumper aqui direto Quando vocês fazerem isso Se vocês precisarem Porque... Sei lá De repente a BSM não tá funcionando Você tá com suspeita De alguma coisa Precisa fazer uma ligação direta Tira aquele... Aquele fusível lá Que eu mostrei De 15 ampere Né? E faz a ligação direta Que também dá também pra... Pra chegar no seu destino, tá? Essa é uma gambiarra aí Que dá pra fazer aí rapidinho Eu fiz ela aqui, ó Pegando o fio Enfiando ele aqui dentro Tá? Enfiei aqui Nessa parte Peguei ali com os... Com as presilinhas ali De jacaré Coloquei aqui no fio vermelho Só no vermelho Eu descasquei O fio ali, ó Mas peguei só o vermelho Né? Também tava colocando aqui Uma bateria de aeromodelismo Também deu certo Deu pra funcionar a bomba Pra tirar ele de algum lugar e tal Então... Isso aí também fica... Fica a dica aí pra vocês, tá? É... Aqui, ó Tava olhando aqui Esse aqui é o que abre os vidros, tá? Deu um probleminha aqui Quebrou o fio aqui, ó Nesse conector aqui da tomadinha O fio tá solto aqui, ó Então esse fiozinho aqui É o que... É... Que dá o sinal ali Pra poder dar os pus Pra levantar e abaixar o fio, tá? O vidro, aliás Que não tá acontecendo isso daí Então eu vou soldar isso aqui Pra poder voltar a funcionar os vidros aí Aí, pessoal Tá aí, ó Soldei o fiozinho Ó Agora eu vou tá ligando aqui A centralzinha, tá? Que controla aí Esses negócios aqui Deixa eu colocar aqui no lugar Então tá aí, ó Tá conectado Tá, vamos ver agora Vou virar a chave A bomba injetou Ó os vidros Voltou a funcionar Tá, então Quando os vidros não estiverem funcionando Saiba vocês que é esse fio aqui, ó Tá? Que fica nessa centralzinha aqui Então eu vou só acomodar esses negócios Já vou montar isso aqui Porque esse carro já tá me torrando a paciência Já faz uma semana Que eu tô passando raiva com isso aqui, tá? É, pra quem não sabe onde eu tô mexendo É aqui na parte de baixo Tá vendo? Então Tem esse probleminha aqui, tá? Que isso aqui é uma coisa a mais É... Eu tenho um vídeo aí O qual eu mostrei, né? O ar quando não funcionava Se quiser vai tá no card aqui Pra você acompanhar aí Todo o passo a passo que eu fiz E o defeito do Peugeot aqui Acabou, tá? Foi uma gambiarra Super poderosa Caseira Que funcionou muito bem Bom, pessoal Tirem aqui a parte do banco, tá? É... Temos esse acessório aqui, ó É que eu já cortei os fios, tá? Mas normalmente tá um chicote preto assim, ó Tá esse chicote preto aqui E que esses fios tudo dentro assim, ó Ó Assim Tá? Com os fios tudo dentro aí Eu tirei por quê? Eu tive que verificar algumas coisas na parte elétrica O carro tinha parado lá fora, né? Aí mais uma dica aí O carro parou lá fora É... Num lugar que era ruim De eu ficar fazendo manutenção Tudo mais O que que eu fiz? Cortei os fios aqui, tá? Aí eu peguei aqui, ó Esses dois da lateral aqui, pessoal É os que informam a resistência Para o nível de combustível, tá? Esses dois da lateral Esses dois do centro aqui, ó É o que faz a alimentação da bomba Então o que que eu fiz? Como não tava chegando a alimentação aqui O fusível lá não estava aberto Tá? Eu desploguei isso aqui, ó É só vir com uma chave aqui por baixo E puxar aqui pra frente assim, ó E por baixo tem um ganchinho Puxou essa parte aqui, pessoal Ó Aqui, ó Tava... Deixa eu ver isso Aqui, ó Como vocês podem ver, ó Tava tudo chamuscado aqui, ó Sabe? O que que eu fiz? Eu catei com o alicate Arranquei essa parte de plástico aqui, ó Deixa eu arrancar aqui pra vocês verem Olha lá Ó Arranquei essa parte aqui Tá? E aí eu apertei isso aqui, ó A cada pininho desse aí, ó Apertado Eu vou mostrar aqui com o alicate de corte, tá? Porque eu não tô com o outro aqui na mão Mas só pra vocês terem a noção Como é que é o negócio Vim aqui e apertei aqui, ó Por exemplo, assim, ó Ó Aí apertai aqui Vim aqui e apertei o outro aqui Tá lá Ficou fechado, tá vendo? Ó Aí fiz esse tamanho aqui Fiz isso aqui Ó lá Tá fechadinho ali, tá vendo? Vai dar um trabalho pra enfiar? Vai Só que aí melhora o contato, tá, pessoal? Então Existe dois meios Se vocês fizer isso aqui resolver, beleza Se vocês fizer isso aqui não resolver Aí, pessoal Vocês vão ter que comprar Outro Conector desse, tá? Olha aqui, ó Pra vocês verem, ó Ó Ele escureceu aqui Principalmente nesse pino aqui, ó Tá vendo? Então Vou colocar de volta aqui pra vocês verem, ó Ó Certo? Vou enfiar ele aqui no lugar Ó Entrou bem mais apertado, tá? Então Eu cortei os fios Aí você vai falar Mas pra que que você cortou os fios? Deixa eu explicar o que que eu tive que fazer Eu tenho aqui, pessoal, ó Isso aqui é uma bateria de aeromodelismo, tá? É O que que eu fiz? Eu peguei e alimentei aqui diretamente Por quê? É um caso de emergência Eu precisei tirar o carro do lugar que estava Tá? Ele parou lá na Lá num bairro lá Que tava muito longe da minha casa Como é que eu ia ficar dando manutenção? Então o que que eu fiz? Ó O vermelho aqui no positivo Ó E o verde aqui no negativo Vocês vai ver que Vocês vai escutar o barulho da bomba Tá? E assim eu dei partida no carro E trouxe ele, ó Ó Tá escutando aí, ó? Ó Se eu ligar o carro agora O carro vai ligar Ó Fica vendo? Ó Pegou E ó Olha aqui, ó Pode ver que o fio não tá ligado, ó Ó Os fios do carro não tá Tá sendo ligado por aqui, ó Se eu cortar aqui, ó Ó Vou cortar a conexão Ele vai afogar, ó Ó Ó Tirei a bateria, ó Fica vendo, ó Ele vai terminar o que tem no reservatório Ó Ó Começou Ó Ó Acabou, morreu Então, aqui Eu consigo identificar Se o meu chicotinho aqui está bom Certo? E também Se o motorzinho de 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 Da bomba de combustível Também Se ele está funcionando Ah Agora eu entendi Porque se o motor da bomba de combustível Não estivesse funcionando Esse processo que eu fiz Não ia adiantar de nada Não ia funcionar Então Eu injetei diretamente aqui, tá Se vocês não tiveram Uma bateria de aeromodelismo Que por um acaso Ela tem 11.1 volts, tá Quase 12 E é uma bateria assim Que consegue Até dar uma partida no carro Por incrível que pareça Tá Mas Ah Eu não tenho essa bateria Pega uma fonte de PC Pega os 12 volts lá E injeta aqui, ó Se você tiver na sua casa Né Tiver jeito de você fazer isso Só que aí Você vai ficar prendida E dar um pedaço de fio Tá Você vai ter que ligar lá na tomada Vai dar mais trabalho Eu fiz isso também Inicialmente Mas Porém Não tinha como eu Como é que eu ia transitar com o carro Com o fio ligado Não tinha jeito, né Então eu tive que fazer alguma coisa isolada Então foi onde veio a ideia da bateria Dá pra fazer com a bateria de carro? Dá pra fazer com a bateria de carro Liga aqui Os fiozinhos Os fiozinhos alimentam até você arrancar do lugar Tá E se você acaso Você tiver algum problema no chicote Certo No caso do meu carro Eu tava com problema no chicote Tá O que que eu fiz? Eu cortei um pedaço do fio Puxei o fio Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que foi que eu fiz É esses dois fios aqui, ó Certo E eu catei ele assim, ó Ó E puxei aqui, ó Com força mesmo Puxei Eu senti que bem aqui Tinha um pedaço que tava folgado, tá O plástico cedeu Então eu entendi Que o cobre tava quebrado por dentro Aí eu cortei aquele pedaço E agora o que eu vou fazer? Vou reemendar de novo Com termo retrato Tudo bonitinho Encapar outra vez com aquela capinha Tá Catar a capinha aqui, ó Encapar de novo Fazer tudo Serviçado outra vez E ponhar o carro pra funcionar, tá pessoal? Agora com o fio já todo emendado Vou virar a chave, ó Ó, injetou Aí é de primeira Ó, de novo Sempre que vocês virar a chave, pessoal Tem que fazer esse barulho aqui, ó Se não fizer esse barulho Vocês vão ter que achar O defeito é onde tá Então pessoal, muita gente não gosta da linha Peugeot, tá Devido a esses problemas elétricos que dá E não é pouco, tá É, eu tenho aqui no canal Ó, eu já resolvi todos os defeitos que dá na linha Peugeot Pelo menos 206 Todos O cara que pegar esse carro aqui Ele não vai saber dos defeitos que esse carro tem, tá É, eu já mostrei aqui no canal Como consertar o ar Eu vou deixar o vídeo aí Ou vai tá aqui no card Aí vai ter uma playlist Vocês olham lá nessa playlist O que que é uma playlist? Você dá um play ali Aí vai aparecer todos os vídeos embaixo relacionados A algum tema do carro Ah, sei lá É, como trocar a luzinha do Da parte do teto ali Como tirar aquela parte do teto Como tirar o vazamento de água do teto Tem isso, tá Os defeitos que tem Vazamento do teto Vazamento de água lá na parte de trás lá É, eu já mostrei aqui como é que tira Como consertar o ar condicionado Rapaz, o ar condicionado dá muito defeito Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que eu já fiz aqui, cara Eu já É, aqui dentro Ó Esse painelzinho aí, ó Eu já abri ele todo, tá Já mostrei todos os defeitos que dá nele Inclusive, até aqui no canal, tá Como você acabar de vez com os defeitos do Peugeot 206 Então, pessoal É, tem muito vídeo aqui, viu Tem muito vídeo Eu deixei pra vocês aí, pessoal A única coisa que eu peço pra vocês é deixar aquele joinha Compartilhe Se inscreva aqui, caso você não for inscrito Você tem um Peugeot também? Passa muita raiva? Então, eu também tenho, pessoal E eu já resolvi todos os problemas Se você tem um Peugeot que tá dando muito defeito Dá uma olhada na nossa playlist aí, ó Vou deixar ela aqui nas telas finais E até um próximo vídeo Valeu Tchau Fique com Deus Tchau Tchau Tchau